FIT 2018, a gente já mostrou esse carro aqui no programa, mas essa semana a equipe do automotor, eu, Jorge Moraes, Luciana Eudorf, tivemos a oportunidade de dirigir o FIT 2018. E eu conversei com Fábio Bonato, que entende tudo desse carro. FIT 2018, esse carro já chegou à rede de concessionárias, não é uma nova geração, mas um facelift, o carro está mais moderno, mais elegante. A gente conversa agora com Fábio Bonato, relações públicas da Honda do Brasil. Fábio, antes de mais nada, muito bem-vindo aqui ao Nordeste, bem-vindo ao Recife, nada melhor do que trazer o Honda Fit 2018, né amigo? É isso aí, obrigado pela recepção, calor de Recife aqui, o povo bem agradável, está muito gostoso aqui compartilhar com vocês mais esse lançamento da Honda. Muito bem, compartilhar com os nossos telespectadores um pouco mais de Honda Fit 2018, mudanças no visual, em equipamentos, fala um pouquinho desse carro, Fábio. Isso, a Honda nesse modelo 2018 se preocupou em três pontos de atualização do modelo, que são conforto, design e também na parte de segurança. Então falando na parte de design, a gente pode ver na parte externa do carro, tanto os para-choques dianteiro, para-choque traseiro. Na parte traseira o carro ganhou LED nas lanternas, na parte dianteira do carro nós temos uma nova grade frontal e o farol da versão top de linha, que é a EXL, ela é full LED, ou seja, né? O farol alto, o farol baixo é em LED, assim como ganhou também na versão EXL o DRL, que é aquela luz de navegação diurna que fica na versão top ao redor do farol. E na versão EX, ao lado do farol neblina, também ganhou esse DRL. Desde a semana passada a gente já mostrou as novidades aí do FIT 2018, mas, claro, essa semana tivemos a oportunidade de fazer esse test drive aqui em Recife. Motorização. Motor 1.5 litros de 116 cavalos no etanol, ele é flex, então você pode abastecer com qualquer combustível em qualquer quantidade. E o câmbio dele, na versão DX, que é a versão de entrada, é o câmbio manual de cinco velocidades, nas demais versões o câmbio CVT. Fábio, muito obrigado, seja mais uma vez bem-vindo ao Recife, coisa curta, mas já deu para você sentir aí o que o pernambucano tem e o que a Honda proporciona para a gente. Eu que agradeço a presença aqui no programa, um abraço a todo mundo. Valeu. Bom, e Jorge Moraes também participa desse test drive, ele está com outro carro, esse aqui a gente continua o test drive, mas Jorge Moraes está a bordo de um outro FIT e conta para a gente o que está achando. A gente está aqui a bordo do novo FIT, versão 2018, um carro que na cabine ganhou o Android Auto e o Apple CarPlay, na sua central multimídia, que eu gostei mais, inclusive da velocidade de processamento, no volante, nessa versão AXL paddle shift, que dá para você se divertir com o motor 1.5. E também, para você entender um pouco mais, visualmente do lado de fora, para-choques mais alongados, atrás 8 centímetros, na frente 1,8 centímetro, quase 2. Então o carro ganhou robustez, acho que mecanicamente é o mesmo, e na versão AXL LED nos faróis, isso é legal. Então luz diorna, então o DLR está funcionando com assinatura muito bacana da Honda, que acompanha a nova grade frontal também. E olha, estilo não falta, é o compacto, o que eu gosto muito. Bom, o programa de hoje foi sensacional, não é verdade? Mas a gente tem certeza que você adorou, e a gente já aproveita para marcar o próximo encontro na semana que vem. Assim eu me despeço de vocês, lembre-se, acompanhe a gente, acompanhe Jorge Moraes, através das nossas redes sociais. Um forte abraço, obrigado pela audiência e até a semana que vem. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.